Gente, aumento no preço dos combustíveis, da conta de luz, do supermercado, no lugar de cozinha. Gente, são tantas preocupações para quem tenta manter as contas em dias, não é mesmo? E com tantos gastos, eu vou dizer para você, manter uma renda tem sido um grande desafio para muitas famílias. É o que a gente vai ver na reportagem do Gerson, que traz essas informações. O campograndense Ronildo Lima viveu em São Paulo as últimas duas décadas, onde trabalhava em uma empresa de artefatos. Com o avanço da pandemia, ele perdeu a única fonte de renda da família e decidiu retornar à capital sumatogrossense com a mulher e os filhos em busca de novas oportunidades. O mercado de trabalho dessa pandemia fechou muitas portas, né? E isso pegou bem a mim também, né? E não só a mim também, mas muitos trabalhadores aí, né? Que tem que correr atrás do seu, ganhar ponto do seu dia a dia, né? Desempregado e enfrentando a alta no custo de vida, Ronildo depende do apoio dos pais, seja nas compras de supermercado ou mesmo no pagamento do aluguel da casa onde mora. Hoje nós temos que colocar na caneta para poder sair, né? Administrar mais, né? Na verdade, né? Então, é isso que tem afetado, né? Antes eu comprava, fazia bastante coisa, né? Comprava bastante coisa com salário, hoje em dia já está difícil, né? Muitas das dificuldades enfrentadas pela família Lima se repetem em outros lares. O sumatogrossense se mostra preocupado com os rumos da economia. É o que mostram os dados do Instituto de Pesquisa Resultado, IPR. Mais da metade das pessoas ouvidas, quase 58%, acreditam que a economia brasileira está no caminho errado. 31% disseram que está no caminho certo e em torno de 11% não sabem ou não quiseram responder. Essa crise que está não é do país, ela é mundial. Então, quem tem um pouquinho mais de esclarecimento sobre isso, quem acompanha jornais, quem lê revistas, sabe disso. Quando perguntados sobre a economia em Mato Grosso do Sul, 50% disseram estar no caminho errado e 38% no caminho certo. Pouco mais de 12% não souberam ou não quiseram responder. A gente investe bastante em infraestrutura e, assim, querendo ou não, isso ajuda a dar uma girada na economia. O Instituto de Pesquisa Resultado, IPR, também quis saber a opinião da população sobre os recentes aumentos no preço dos combustíveis. 20% dos entrevistados acreditam que a incidência de impostos estaduais é a principal causa dos reajustes. Para 13% das pessoas, a causa está no aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra na Ucrânia. 13% disseram que a causa está na política de preços da Petrobras. Quase 12% disseram que a causa está no governo federal. E quase 34% dos entrevistados acreditam que o aumento no valor dos combustíveis é provocado por todos esses fatores. Pouco mais de 1% disseram que a causa não está nesses fatores. E menos de 5% não souberam ou não quiseram responder. Dentro da Petrobras, até o ano passado, o litro de óleo e diesel, de gasolina, saia por R$ 2,30. Aqui ele já está por R$ 6,00, estava por R$ 5,00. Então, essa política não tem nada a ver com a guerra. Agora, a política das indústrias, da Petrobras, eu concordo que sim, que ela é culpada um pouco. Agora, quem é culpado mais? Não é ela, é o governo. Porque o governo tem o poder nas mãos de modificar isso aí. Aldo Barrigossi é administrador, especialista em comércio exterior e comenta a atual situação econômica do país. A nossa economia vem passando por um processo de transformação pós-pandemia, voltando a crescer, voltando a ofertar empregos, voltando a buscar investimentos nos segmentos econômicos. Alguns fatores vêm atrapalhando isso em maior volume, como o preço da alta dos combustíveis, inflação em alta, que acaba achatando o poder de compra do nosso consumidor. Obrigado. Obrigado.